Boa tarde, que o Senhor te abençoe nessa tarde, começamos aqui esse momento de oração, esse momento de fé, esse momento de clamor, esse momento de busca ao Senhor, né? Deus Ele é fiel, Deus Ele não falha, Deus Ele é lindo e Deus Ele é fantástico. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha para o YouTube mandar para as pessoas, e vamos falar com Deus nessa tarde. Só quero deixar uma palavra ao seu coração, onde o Senhor Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Irmãos, quando Deus fala alguma coisa que não é boa, é porque ela é terrível. Então não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu quero falar sobre a sua vida sentimental, quero falar sobre a sua família, quero falar sobre os seus sonhos, eu quero falar sobre os seus projetos. Tem pessoas que elas se decepcionam na vida, e por causa das suas decepções, elas enterram os seus sonhos, elas enterram os seus projetos, elas enterram os seus ideais. Mas eu vim te falar nessa tarde, Deus Ele vai ressuscitar sonhos da sua vida. Talvez você sofre na sua vida sentimental, e Deus Ele vai te honrar, Ele vai trazer para você uma mulher idônea, um homem idôneo, ou Ele vai restaurar o seu casamento, Ele vai restaurar a sua casa. Não desista, não pense que tudo acabou, não. Deus é poderoso para te surpreender. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Deus é poderoso para trazer existência àquilo que não existe. Deus é poderoso para honrar a sua fé. Deus é poderoso para gerar vida no seu coração. Não desista, permaneça firme com Deus, permaneça firme com o Senhor, avance, progrida. Desistir, às vezes parece ser o caminho mais fácil, mas não é o caminho que Deus tem para você. Desistir, aparenta ser a sua última opção, mas se apegue com Deus, não desista. Não é porque deu errado uma vez, que vai dar errado de novo. Não é porque você se decepcionou uma vez, que vai se decepcionar de novo. Deus está usando a minha boca aqui. Tem pessoas agora que estão pensando em desistir de sonhos, desistir de alvos, projetos. Tem pessoas aqui que engavetou os seus compromissos futuros, os seus sonhos futuros. Deus, ei, abre essa gaveta, a gaveta da sua alma, desenterre, tire aí de dentro esses projetos, esses sonhos. Tira de dentro. Vamos fazer virar concreto aquilo que só era abstrato? Vamos fazer acontecer aquilo que não acontecia? É tempo de avançar, é tempo de progredir, é tempo de prosperar, é tempo de você produzir em Deus. Por favor, o Senhor está usando a minha boca para falar com gente aqui, Deus está falando comigo nessa tarde. Tem gente pensando em desistir, tem gente pensando em abrir mão de tudo. Tem gente achando que não vai dar certo, mas ei, derrotado não é aquele que desiste. Ou melhor, derrotado não é aquele que perde, derrotado é aquele que desiste. Não é porque você perdeu que você é derrotado, não, eu já perdi muitas coisas na minha vida. Mas eu não sou derrotado, eu tenho Jesus, eu sou mais do que vencedor. Você tem Jesus, você sabia que Jesus estava sendo humilhado numa cidade? E ele sai daquela cidade sem fazer milagre, ele vai para uma outra cidade e ali Deus usa ele para ressuscitar um morto? É, ele sai daquela cidade humilhado e no outro dia, ele sai de uma outra cidade ressuscitando o filho da viúva de Nain. Olha que coisa, o que eu aprendo? A melhor resposta para o dia de ontem é o dia de hoje. Eu vou repetir, a melhor resposta para o dia de ontem é o dia de hoje. Talvez ontem você estava fracassado, humilhado, derrotado, envergonhado. Mas hoje é dia de você romper, avançar, crescer, progredir e chegar nos seus objetivos. Você toma posse dessa palavra? Quem te viu humilhado ontem, vai te ver honrado hoje. Quem te viu doente ontem, vai te ver sarado hoje. Quem te viu pensando em desistir ontem, vai te ver avançando hoje. Por isso, avance, não desista. Tem um Deus na tua vida que te fortalece. Tem um Deus na tua vida que te faz superar todas essas dores, todas essas tristezas, todas essas angústias. O teu Deus é maior. O teu Deus é mais. O teu Deus, ele é poderoso. Creia nisso. Creia nisso. Acredite nessa minha palavra. Amém? Eu vou orar por você agora. Vou orar porque você não desistirá. Em nome de Jesus. Pai, eu oro neste momento. Eu declaro que você não vai desistir. Tem gente agora querendo desistir, meu Deus. Desistir da família, desistir da empresa, do trabalho, dos estudos. Desistir da cura, desistir do milagre, desistir da honra, desistir da bênção. Mas eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, faça os teus filhos romper, avançar, progredir, alcançar coisas extraordinárias. Em nome de Jesus, que ninguém pare no meio do caminho, que ninguém desista dos projetos e dos sonhos. Sinta Deus agora renovando as suas forças físicas, forças espirituais, forças mentais. Sinta Deus agora entrando com a providência que você tanto aguardava. Deus, ele te renova nesta oração. Receba o renovo de Deus. Receba a força de Deus. Receba a graça de Deus. Receba o poder de Deus. Receba agora. E o Senhor é contigo. Ele não te desamparará. E nem te abandonará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu faça essa oração. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Encaminhe, por favor, esse link para os grupos que você faz parte. Eu sei que mais pessoas serão alcançadas através dessa oração. Conta com a nossa intercessão e amanhã estaremos aqui, neste mesmo horário, orando por você. Um abraço. Que Deus te abençoe.